Música Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. No estudo de hoje, inicialmente eu gostaria de dizer algumas coisas sobre a Bíblia, que eu sei, vão abrir seu entendimento sobre este livro, o livro mais importante do mundo. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra, onde estudaremos a Bíblia por completo, livro por livro. Estamos apenas começando. Por isso, fique conosco todos os dias neste mesmo horário e convide outras pessoas para participar conosco deste importante estudo da Palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, gostaria de dizer algo sobre como estudar a Bíblia. Há três passos que devemos tomar para que possamos estudar corretamente a Bíblia. Primeiro, a observação. Depois, a interpretação e a aplicação. Observação traz a pergunta, o que está escrito? Significa que quando se abre um livro da Bíblia, quando se toma um capítulo da Bíblia, quando se lê um verso da Bíblia, você quer fazer essa pergunta. O que está escrito? A segunda questão que você levanta vem com o título de interpretação. A palavra interpretação traz a seguinte pergunta, mas o que isso significa? A terceira questão, na qual você tende a se autoeducar ao ler as Escrituras, vem com o título de aplicação e traz a seguinte pergunta, o que isso significa para mim, para a minha vida? É muito simples. Observação, o que está escrito? Eu me lembro de um homem em um estudo bíblico que fiz há alguns anos. Ele acompanhava atentamente a leitura de cada passagem das Escrituras. Mas quando eu dizia para o grupo, agora o que isso significa? Aquele senhor então olhava para mim, para o verso, e depois olhava para mim outra vez e dizia, Olha, eu acho que isso significa exatamente o que esse verso quer dizer, rapaz. Ele estava certo o tempo todo, porque qualquer verso das Escrituras, qualquer livro, qualquer capítulo, sempre significa exatamente o que está escrito. É claro que a pergunta verdadeira é, o que está realmente escrito? De certa forma, essa é a pergunta mais importante das três. O que está realmente escrito? Uma vez encontrada a resposta para essa pergunta, não é difícil imaginar o que ela significa, a não ser que você não queira saber. É claro que a pergunta que mais nos interessa no nosso estudo da Bíblia é a terceira. O que essa mensagem significa para mim, para a minha vida? Quando você chegar na sessão chamada Aplicação, será preciso fazer algumas perguntas. Por exemplo, existe algum exemplo a ser seguido? Existe algum aviso para prestar atenção? Foi dado algum mandamento para que seja obedecido? Há algum pecado a ser abandonado? Alguma nova verdade sobre Deus ou sobre Jesus Cristo? Existe alguma pergunta que eu não saiba responder? Bom, essas perguntas vão ajudá-lo a tirar melhor proveito das Escrituras. Gostaria de compartilhar agora o que podemos chamar de regras para estudar a Bíblia. Existem regras e linhas de direção para tudo, não é mesmo? Não é diferente com o estudo da Bíblia. No seminário, eles usam com frequência uma palavra complicada. Eles a chamam de hermenêutica. Mas nós não vamos chamar assim. Vamos dizer que veremos aqui algumas regrinhas a serem usadas no estudo da Bíblia. Aqui está uma. Quando você ler uma passagem das Escrituras, lembre-se, existe uma interpretação, mas pode haver centenas de aplicações. Isso é verdade. Centenas de aplicações. Aplicação é diferente de interpretação. Existe apenas uma interpretação e você precisa ser humilde nesse momento, especialmente se alguém não concordar com a sua interpretação. Quanto à aplicação, existem milhares de maneiras com que o Espírito Santo pode aplicar as Escrituras na sua vida. Já que a Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo, você deve sempre manter o foco nele quando estiver lendo as Escrituras. Quando você estiver estudando o Velho Testamento, lembre-se de que você está à procura de exemplos e admoestações. Há uma razão para o fato de que os primeiros 17 livros do Velho Testamento sejam sobre a história. Há muito de história nos livros da lei e nos livros proféticos. Eventos históricos na Bíblia, além de serem históricos, podem conter um significado alegórico. O que eu quero dizer é o seguinte, em Gálatas capítulo 4, versículo 22 a 24, o apóstolo Paulo diz, Abraão teve dois filhos. Essas coisas são alegóricas. Ninguém tem dúvidas de que aquele fato é histórico. Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. Ismael tornou-se o pai dos árabes e Isaac o pai dos judeus. Há árabes e judeus na Terra Santa nos dias de hoje. Isto é história. O apóstolo Paulo diz, Abraão teve dois filhos. Isto também é uma alegoria. Eu acredito que ele mostra por precedentes e por princípios que na Bíblia uma história com E pode ser história com H. E sem tirar nada da historicidade daquela história. A história também pode ter um significado alegórico. Quando o apóstolo Paulo diz que todas essas coisas aconteceram como exemplos, ele usa uma palavra no grego traduzida como exemplos. É uma palavra como a palavra modelo. O que ele realmente está dizendo é que todas aquelas coisas que aconteceram eram modelos, que são como lições ou alegorias. Então, quando você ler a literatura histórica do Velho Testamento, continuando esse estudo histórico, procure por essas alegorias ou esses modelos ou esses exemplos e admonestações. Encontramos muitos versículos que são difíceis de entender. Mas existem muitos outros e fácil compreensão. Sempre procure interpretar os versículos obscuros à luz dos versículos que são mais claros. Como pastor, uma vez eu compartilhei alguns versículos com uma mulher que estava passando por um certo problema. Ela me disse, Pastor, não me confunda com as escrituras, eu já estou decidida. Sabe, algumas pessoas querem ler as escrituras desse jeito. Suas opiniões já estão formadas. É muito difícil para Deus mostrar a alguém assim o que as escrituras querem dizer e o que ele pretende fazer se sua mente já estiver fechada numa opinião. Outro importante princípio sobre as escrituras, especialmente se você ensina sobre as escrituras, é o seguinte. Uma vez que você tiver aprendido o significado dos versículos, pergunte a você mesmo se é de sua vontade obedecer as escrituras antes de ensinar para outra pessoa. E aqui vai mais uma. Lembre-se sempre que Deus nos fala através da sua palavra. Por isso, aproxime-se da palavra de Deus com muito cuidado, pedindo a Deus que revele a palavra pessoal a você através do Espírito Santo. Uma boa oração para se fazer nesses momentos é, Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver a verdade que tu tens para mim nesse instante, hoje mesmo. Essa é uma boa maneira de se aproximar das escrituras. Seria bom também que você admitisse que existem algumas passagens que você não entende, como esse versículo em 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Eu recentemente dei uma olhada em um comentário de Martin Luther King sobre isso. Ele disse o seguinte. Eu acho que esse comentário é bastante animador. Eu fico feliz de saber que alguém foi honesto o suficiente para dizer que ninguém sabe o que o versículo quer dizer. Acho que há vários versículos como esse na Bíblia. Mas não se sinta desiludido se encontrar um deles. Nem se preocupe tanto com esses detalhes na Escritura, que não são básicos ou tão importantes quanto as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Há um versículo muito fácil de ser lembrado em Deuteronômio 29, 29, que diz. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Alguém disse a Mark Twain, o famoso escritor. Eu não gosto da Bíblia porque ela está cheia de versículos que eu não consigo entender. Mark respondeu. Os versículos da Bíblia que me perturbam não são os que eu não consigo entender. Os versículos que me preocupam são aqueles que eu consigo entender. Há coisas secretas que pertencem a Deus. Ele não compartilha com ninguém. Mas há certas coisas que Ele quer que façamos. E Ele deixa isso muito claro. Portanto, não se preocupe demais com essas coisas obscuras, essas coisas secretas que Deus não revela a ninguém. Nunca esqueça que não há versículo na Bíblia que possa ser interpretado de forma pessoal ou isolado do resto da Escritura. Isso é o que Pedro quer dizer em 2 Pedro 1, 20, quando ele diz. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. O melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. Você pode adquirir todos os comentários e ferramentas que eu recomendei. Mas nunca esqueça, especialmente quando estiver lendo o Velho Testamento. Nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Se o Novo Testamento comentar o Velho Testamento, lembre-se que o melhor comentário sobre a Bíblia, quem faz, é a própria Bíblia. Pegue sua Bíblia e procure pela verdade e pela vida, e não apenas para ampliar os seus conhecimentos. Portanto, quando você estudar as Escrituras, não haja como um mero estudioso da Bíblia. Faça como Jesus disse, venha com vontade. E ao fazer aquilo que as Escrituras disserem, você chegará ao conhecimento que é a Palavra de Deus. É a aplicação das Escrituras, a obediência às Escrituras que farão da Bíblia um poder, um verdadeiro poder na sua vida. Aqui está mais um grande princípio que me ajudou muito na leitura, especialmente do Velho Testamento. Quando você for ler a Bíblia, procure pela verdade. Verdade a ser vivida, sem ficar preocupado com a forma literária na qual a verdade é apresentada. O que eu quero dizer é, quando você menciona o livro de Jonas, imediatamente surge uma discussão sobre se uma baleia pode ou não engolir pessoas. Como se essa fosse toda a mensagem do livro de Jonas. É claro que a verdadeira discussão sobre o livro de Jonas não pode ser histórica. Alguns sempre dirão, isso não pode ser verdade. Isso deve ser mais um daqueles contos de fadas ou alguma coisa parecida. Não dá para acreditar que isso aconteceu literalmente. Bom, francamente, o livro de Jonas tem uma grande verdade a nos ensinar. Ao abordar o livro de Jonas, eu sou bastante incisivo sobre a verdade que Deus nos ensina neste livro. É a verdade sobre preconceitos. Na realidade, Jonas é a história de um profeta que odiava os ninivitas porque eles eram seus inimigos. Deus mostrou a Jonas que o amor de Deus se estende aos inimigos. No caso, os ninivitas. Essa é a mensagem de Jonas. Superar seus preconceitos para que Deus possa agir através de você. Isso não tem nada a ver com baleias engolindo pessoas. Quando você for ler o livro de Jonas ou a história de Adão e Eva ou qualquer outra história do Velho Testamento, leia as histórias e faça a seguinte indagação. Mas o que isso quer dizer? O que significa? O que isso significa para mim? Deus, qual é a verdade que você está tentando me mostrar através dessa história na Escritura? Nós conversamos hoje sobre alguns princípios importantes. Entre em contato conosco para que possamos reservar uma cópia grátis do livreto de estudo que contém essas importantes verdades escritas para que você aprenda melhor. Inclusive, possa compartilhar com outros. Por hoje, o nosso tempo já se foi. Mas, por favor, esteja conosco na próxima vez. Vamos iniciar nossa introdução do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Até lá, então. Que lição importantíssima! Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma